Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo em oficial e eu fui! 16 de fevereiro, qual é o signo? Pontos fortes, pontos fracos, características no amor, no sexo. E na profissão, qual carreira você deve seguir para ganhar dinheiro? Nesta data existe a carreira exata para você seguir. E no amor, 5 signos, que se você conhecer é casamento certo e na hora do amor faz tremer a cama. Ok? Vou te falar agora nesse vídeo. Tudo sobre o signo de aquário. Descubra quais as características aquarianas você propaga. Revolucionário, excêntrico, inquieto, humanitário, independente, criativo, solidário, inovador e imprevisível. O signo de aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco, o último da trade do elemento ar. E representa o ápice do desenvolvimento mental e da criatividade. Por simbolizar a síntese do elemento ar, o aquariano, fortemente atraído pelos assuntos de vanguarda, Ele é muito ligado ao futuro, ciência, tecnologia, inovações, descobertas e todos os tipos de teoria que possa vir a melhorar as condições humanas. Nesse vídeo vamos falar tudo sobre aquário, a personalidade, características, relações com família, no amor, como conquistar um aquariano ou uma aquariana, as amizades, no dinheiro, no trabalho, qual a melhor profissão para aquário. E os seus decanatos, quais as características de cada decanato desse signo, que é dado como signo futurista. Aquário é considerado o signo dos imprevisíveis, dos que tem atitudes desconcertantes, as relações e a expectativa dos outros. De todos os signos, o aquário é quem mais preparado para lidar com o imprevisto, pois estão cientes de que é impossível, sempre pode acontecer. A mente do aquariano enxerga a realidade de uma forma genuína, original, faz releitura dos fatos da vida, alternando-se entre o puramente racional e o imprevisível, ao que é inimaginável e paradoxal. A mente aquariana vê o que ainda não aconteceu. Atenção! Pode muito bem vir a acontecer o aquariano, pode ter um espírito contestador, pode se comportar de maneira rebelde, mas enxerga na hora e discórdia de alguns assuntos e acabam sendo um tanto desagradáveis. Vamos direto para o que você quer saber. Tudo sobre aquário! Já parou para pensar por que todo relacionamento que você entra dá errado? Astrologia pode te ajudar. Mapa do Amor é o seu guia para você não sofrer nunca mais por questões amorosas, sentimentais e sexuais. Faça uso desta poderosa ferramenta de transformação e mude sua vida amorosa e sexual agora. Para mais informações, confira na descrição deste vídeo o primeiro link, ou vá direto para o primeiro comentário neste vídeo. Clique no link e tenha mais informações. Os nascidos no ciclo de aquário é entre 20 ou 21 de janeiro a 18 ou 19 de fevereiro. Os aquarianos conseguem chegar muito além do que você pensa e sabem muito, muito sobre o futuro e pensam muito sobre o futuro. Que tal descobrir tudo sobre o jeito aquariano de ser? Neste vídeo falaremos tudo as principais características, personalidades, pontos fortes, pontos fracos, como seduzir um homem de aquário, como seduzir uma mulher de aquário, aquário na amizade e família, como se comporta, quais as melhores profissões para aquário. Tudo agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Você que é aquariano e está vendo este vídeo, então se você não é aquariano e está neste vídeo, deixe nos comentários. Eu sou de tal signo, nasci em tal data, mas eu gosto de aquariano ou enfim, caiu neste vídeo por causa da data. Deixe nos comentários do vídeo, o mais comentado ganha postagem especial e eu respondo todos os comentários. Um por um responde, se você comentar eu vou responder, tenha certeza disso. Bora para o vídeo. Aquário, elemento, ar, qualidade, fixo, planeta regente, urano, pontos fortes do aquariano, progressivo, original, independente, humanitário, pontos fracos. Foge da expressão emocional, temperamental, intransigente e distante, muitas vezes ao lado, sentimental. Aquário gosta de diversão com os amigos, ajudar o outro, lutar por causas. Conversa intelectual, um bom ouvinte também. Aquariano detesta limitações, promessas quebradas, sentir-se solitário, situações sem graça ou entediante. Pessoas que discordem deles. Os aquarianos são tímidos e quietos, mas por outro lado, eles podem ser excêntricos e energéticos. No entanto, em ambos os casos, eles são profundos pensadores e pessoas altamente intelectuais, que gostam de ajudar os outros. Eles são capazes de chegar sem preconceito em ambos os lados. O que se torna pessoas facilmente que ajudam a resolver problemas. Embora eles possam facilmente adaptar-se à energia que o rodeia, os aquarianos têm uma profunda necessidade de ficar algum tempo sozinho. Ou seja, é o signo que adora ser reservado. Não pressione um aquariano. Eu vou falar mais disso na parte do amor. Aquariano pressionado, ele foge entre os dedos. A fim de restabelecer a energia, as pessoas nascidas sob esse signo, aquário, vê o mundo como um lugar cheio de possibilidades. Os aquarianos é um signo de ar. E como tal, usa sua mente em todas as oportunidades. Se não houver estímulo mental, eles ficam entediados e sem motivação para alcançar o melhor resultado. Até agora esse vídeo fez sentido para você? Se fez, dá o like nele. Seguindo, o planeta regente do aquário é Urano. Tem uma natureza tímida, às vezes agressiva. Mas também ao aquariano, a qualidade é visionário. Eles são capazes de perceber o futuro e sabem exatamente o que eles querem estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos. Urano também dá a eles o poder de transformação rápido e fácil. Por isso, eles são conhecidos como pensadores, progressistas e humanistas. Eles se sentem bem em um grupo ou em uma comunidade. Estão constantemente se esforçando para estarem cercadas de outras pessoas que lhe façam bem. O maior problema dos aquarianos é a sensação que estejam limitados ou restringidos. Por causa do seu desejo de liberdade e igualdade para todos. Eles sempre se esforçarão para garantir a liberdade, expressão e movimento. Eles têm reputação de serem pessoas frias e insensíveis. Mas isso é apenas um mecanismo de defesa contra a intimidade prematura. Eles precisam aprender a confiar nos outros e a expressar suas emoções de uma forma saudável. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar. Amizade e família. Como um aquariano se dá com amigos e famílias? Vamos falar as características. Embora os nascidos em aquário sejam comunicativos, eles precisam de tempo para se aproximar das pessoas. Considerando-se que eles são pessoas altamente sensíveis, a proximidade para eles significa vulnerabilidade. Seu comportamento iminente, combinando com suas opiniões fortes, faz dele um desafio ao se encontrar. Aquário fará qualquer coisa por um ente querido a ponto de se auto-sacrificar, se necessário. Com os amigos devem possuir essas três qualidades. Atenção! Criatividade, inteligência, integridade. Quando se trata de família, suas expectativas não são nada menores. Embora eles possuam um senso de dever para os parentes, eles não vão manter laços estreitos se as mesmas expectativas, como na amizade, não forem cumpridas. Ou seja, eles têm poucos amigos, tenha certeza, mas são amigos únicos. Aquário não é ficar se reganhando para ninguém, não. Quer, quer, não quer, tchau. Se até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. Bora falar de carreira e dinheiro para aquário. Os nascidos em aquário trazem entusiasmo para o trabalho e têm uma capacidade notável de exploração de sua imaginação para fins comerciais. Uma carreira que permita o desenvolvimento e demonstração desse conceito combinará com esse signo. O alto intelecto, combinado com a vontade de compartilhar seus talentos, inspira muito o que trabalha em seu ambiente. O aquariano é tipo visionário, que gosta de se envolver em atividades que visam melhorar a humanidade. Atenção! Quando se trata de dinheiro, este signo tem talento para manter o equilíbrio entre gastos e poupança. A maioria das pessoas nascidos sobre o signo de aquário se adaptam bem ao senso de estilo e não têm medo de mostrar isso. Não é raro ver um aquariano corajosamente vestindo em trajes cores vivas. Agora atenção! Carreiras ótimas para aquarianos. Escrever, ensinar, fotografia, pilotagem são adequados para esse signo. Mas atenção! O melhor ambiente para que eles possam desenvolver bem é o que lhe dá liberdade para resolver sem seguir diretrizes rígidas. Aquário é um tipo não convencional e se for dada a oportunidade de expressar o seu talento, pode alcançar o sucesso notável. Como é o homem de aquário? É movido por novidades e por isso adora informática, tecnologias. É desprendido dos bens materiais e prefere viver uma vida em que possa ser livre e fazer o que gosta. Como é a mulher de aquário? Vive cheia de ideias, prefere deixar que as coisas aconteçam naturalmente. A liberdade de poder mudar de opinião quando quer contar muito para a mulher de aquário. Isso eu vou falar mais na hora da conquista. Aquariano não gosta de ser manipulado ou ficar perguntando. Onde você está? Que hora você vem? Oi amor, por favor, amor. Não faça isso. Se você é aquariano e está ouvindo esse vídeo, você vai concordar comigo. Aquário é o signo da liberdade. Aquário não sai com o pessoal para atrair, sai para se divertir. Diferente de outros signos, quando sai e quer aprontar, aquário não quer aprontar. O máscara dá um PT, que ele bebe mesmo. Quando sai dá PT. Mas dá PT se divertir, não dá PT traindo o parceiro. Vou falar mais disso na hora de falar do relacionamento. Na saúde, aquário vive a mil por hora e tem o costume de achar que sua saúde é de ferro e que nunca ficará doente. Mas é importante ficar de olho para não exagerar e desenvolver problemas mais tarde, como insônia, estresse e inquietação. Como conquistar um homem de aquário? Você deve aprender todas as características negativas e positivas desse signo se quiser seduzir o homem nascido sobre essa data de aquário. Homens de aquário são imprevisíveis, inteligentes, sociáveis, independente e excelentes comunicadores. Alguma das características negativas inclui. Agora bem, em certeza temos indecisão, falta de flexibilidade. Mas atenção a essa dica. Se você quer seduzir um homem de aquário, você terá que estar ok com tudo isso. Se você alguma vez se mostrar demasiadamente emocional para esse homem, ele nem sequer pensará em levar você para a cama. Ou seja, não gosta de mela-mela. Aquário é prático, odeia mimimi, gente burra. Gente burra não tem vez com aquário. Se você é aquariano e está ouvindo isso, já sacou o lanço. Gente burra, você vai dispensando assim. Sabe aquele chiclete que gruda na roupa, você quer tirar da roupa assim, sabe? Aquário faz igualzinho, não gruda em aquário. Você vai perder ele, você tem ele. É uma coisa pessoal minha, eu já namorei aquarianas. Não pressionei. Mas assim, aquário é 880, fala na sua cara o que tem que falar na hora do relacionamento. Seja na cama, seja no dia a dia. Ele não gosta de ficar dando aqueles beijos em público, eles amassam. Se a pessoa ver a pessoa dando amassa em público, tem a certeza que não é aquariana. Aquariana entre quatro paredes destrói a casa. É um ciclo de libido altíssimo, altíssimo. Topa qualquer coisa com você, adora fantasias. Mas em público não, em público é respeito. Sabe aquela pessoa, como o homem diz, mulherada, ele quer uma dama e uma puta na cama? Aquário é isso. É uma dama e na cama faz tudo o que o parceiro quer. Dentro do que ela aceitar. Homem de aquário pode frequentemente viver dentro de sua própria mente. Então ele precisa de alguém para conversar sobre os pensamentos progressistas que lá se criam. Então se você quer seduzi-lo, você deve ser amigo em primeiro lugar. Outro ponto. Aquariano, ele fica muito com o centro de amigos dele. Dificilmente ele sai para caçar na noite. Tem que ser um mapa astral muito específico para aquariano sair para caçar. Tem que ser um aquariano que tem escorpião em todos os lados. Cansa escorpião, cansa escorpião. Gente, aquário fica consigo de amizade. Primeiro conheça o aquariano. Depois você vai, uma coisa é ficar, outra coisa é namorar um aquariano, casar com um aquariano. A longo prazo, o aquariano se entrega de corpo e alma. O negócio de aquário é coração gelado. É para quem não sabe, é burro de conversa, não tem assunto. Aí aquário é coração gelado. Entendeu? Aquário é um dos corações mais quentes dos odigos depois que ama. Mas eu também queria ser assim, só me entregar. Eu sou libriano, eu queria ser assim igual aquário, cara. Me entregar só para quem eu amo. Não me entregar para todo mundo. Eu sofro muito por ser libriano. Entendeu? Mas aquário é um signo top. Depois que você conquistou, tenha paciência, cara. Se você quer ter relacionamento com aquário, com uma mulher ou com um homem de aquário, a paciência vem em primeiro lugar. Entendeu? Você pode ficar com ela à noite, enfim. Mas a maioria dos relacionamentos surge em ciclo de amizade. Eu fiquei com 12 aquarianos, tive relacionamento. Foi dessa maneira. Me apresentaram, eu conheci e foi, cara. Quer ganhar um aquariano? Massa. Você quer ganhar? Eu vou dar uma dica de ouro para você ganhar um homem ou mulher de aquário. Vamos à dica de ouro do vídeo. Viaja. Viaja com ela. Nem que for para a cidade vizinha. Tem algum ponto turístico, uma pracinha, um chafariz, um lago. Cara, vai com aquariano, adora viajar para um lugar diferente, cara. Vai. Faça essa tarde, essa noite, essa manhã inesquecível. Entendeu? Já vai com o roteirinho. Cara, você vai ganhar. Você é diferentão. Eles são diferentões. Você tem que ser diferentão também. Você não ganha um diferentão sendo igual aos outros. Tem que ser diferentão também. Entendeu? Se escolheu você, vai ser você que vai ficar. Ok? Seja paciente e mantenha tudo platônico até que você esteja pronto para dar o primeiro passo. Respeite a necessidade e a liberdade dele. A individualidade e o desejo de fazer a diferença no mundo. Outra coisa que eu vi de aquariana amiga minha. Ah, o cara ficava perguntando onde é que eu estou. Ai, que horas que eu venho. Porque eu estou falando... Meu, para. Aquário e Capricórnio é um dos signos que menos traem. Estou falando que não vai trair, gente. Pelo amor de Deus. Mas é um dos signos que menos traem. Então, não esquenta a cabeça. Só vive. Vive, cara. Você vai ter um parceiro para a vida inteira. Vive. Vive gostoso. Faça amor. Beija na boca. É um signo intenso, cara. Ai, eu até faço. Ai, porque é foda. Como atrair uma mulher de aquário? A personalidade aquariana é independente de misteriosa, espírito livre e excêntrica. As mulheres de aquário têm um senso de humor único e a perspectiva prática na vida. No entanto, a incoerência é um problema constante para mulheres nascidas em aquário. A mulher de aquário anseia por romance e boa conversa. Gente burra cai fora. Embora ela possa parecer uma pessoa fria e distante, ela é uma parceira sexual excelente. Mas somente se ela estiver convencida que você está interessado em mais do que apenas uma noite. Se você quiser seduzir uma mulher de aquário, você terá que apelar para vários lados diferentes de sua personalidade. As mulheres de aquário se sentem atraídas pelas pessoas que se destacam na multidão. O diferentão que eu acabei de falar. Por isso, se você quiser atrair a atenção dela, é importante ser um pouco diferente de todo mundo que você... Meu, não vai ser igual seus amigos. Você tem que ser único. Ela fala, puta que... Poxa vida, esse cara é demais. Galera, se esse vídeo até agora fez sentido para você, dê o like, hein? Não esqueça, se você é aquariano ou está afim de uma aquariana, cai matando que vai dar bom. Ai, que delícia. A mulher de aquário é uma parceira sexual altamente imaginativa. Que quer experimentar coisas novas regularmente. No entanto, certifique-se que ela saiba que é mais do que apenas uma parceira sexual para você. Falei. Vamos falar uma coisa interessante agora. Signos que se dão muito bem com aquário. Não que os outros signos dê. Todo mundo se dá bem com todo mundo. Mas são signos que no zodíaco, se você fizer o mapa, vão sempre se ligar. Ares, gêmeos, libra, sagitário, próprio aquário. A mulher de aquário se sente desconfortável com pessoas que expressam abertamente seus sentimentos. Então, evite falar sobre problemas emocionais carregados. Ao invés disso, apele para o seu intelecto. Vou dar uma dica bonza aqui. Uma pessoa que já se relacionou com aquariano. Olha, aquariano do nada fala do ex. Eles são desapegados. Não é que está falando do ex porque gosta. Mas, cara, é impressionante. As duas pessoas de aquário que eu tive relacionamento, elas falam do ex normal, como se fosse um amigo. Para alguns signos, tipo libra, isso magoa. Mas a gente releva. Eu que entendo a ciologia, eu relevo. Porque eu sei que ela falou para falar. Mas as pessoas de aquário, do nada, falam do ex, que o ex isso, o ex aquilo. Mas ela não fala com sentimento. Ela fala para falar, com uma conversa normal. Então, eu estou avisando. Porque se ela mandar uma pérola dessa no meio de uma conversa, não se surpreende. Tá bom? Aquário no sexo adora se integrar na cama e experimentar coisas novas. Não se prende à ideia moralista. Nem gosta de reprimir desejos. Se ela fizer amor na cozinha, ela não é uma mulher da vida, não. Ela só quer fazer amor na cozinha. Entendeu? Ela faz na cozinha, faz na mesa, faz no banheiro, faz na cama. Cara, aquário é um dos signos mais desapegados que tem. Vai fazer amor com você até no cambando de trás do carro, se ninguém estiver olhando. Lógico. Ela não é uma pessoa que gosta de exibir. Então, topa tudo. Acredite que vale tudo entre quatro paredes. Quando o casal está de acordo, para você não existe hora certa para transar. Basta surgir a vontade de cá. Tem um libido altíssimo. Faz amor todo dia e de manhã e à noite. Se deixar no trabalho e quando voltar também, tá? Pode beijar na boca que vale muito a pena. Decanatos de aquário. Primeiro decanato. É do dia 20 ou 21. De janeiro até o dia 30. Urano. Tem um desejo, liberdade, grande e gosta de ser original. Segundo decanato. 31 de janeiro a 9 de fevereiro. Regente é Mercúrio. Adora conversar e seu entusiasmo encanta a todos. O terceiro decanato de aquário é... De 10 de fevereiro a 19 de fevereiro. Regente é Vênus. Você é romântica e suas relações têm grande importância. Eu estou falando de aquário. Se esse vídeo fez sentido pra você... Foi um conteúdo completo. Passa 20 minutos de conteúdo aqui. Só de vídeo falando de aquário. Falei tudo de aquário. Meu Deus do céu. Se esse vídeo até agora fez sentido pra você... Curta. Compartilha. Se inscreva no canal. Deixe o joinha. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp. No Facebook. Onde você achar algum aquariano. De alguma indireta. Cara, vídeo... Eu dei dica pessoal de como conquistar um aquariano. E você não vê isso por aí. Entendeu? A chama pra viajar. Entendeu? Adora. Adora, adora, adora. Também sabe... Sabe o aquário gosta também? Aquário gosta de passear no shopping. No shopping A2. Não que ele vai andar de mãozinha dada. Tá bom? Anda. Anda muito. Mas... E outra coisa. As aquarianas são lindas, né? Vamos falar a verdade aqui. Os aquarianos e aquarianas são lindas. Só que uma dica particular. Eles não dão o segundo passo. Eles só seduzem. Ou sigam que seduzem. Mas nunca dão o segundo passo. Nunca vai dar o segundo passo. Eles vão seduzir você. Vão seduzir você. Vão seduzir você. Mas nunca darão o segundo passo. Isso é problema seu. Dar o segundo passo. Para conquistar o aquariano. Eu dedico as top aqui para você. Espero que Deus possa abençoar sua vida financeira. Amorosa e familiar. Que tudo de bom te aconteça com você. Nesse dia e nessa semana. Que nada de mal. Chegue até você. Ok? Deixa o like. Mais uma vez eu peço o like. Um conteúdo bem completasso. Para você. Eu sou o Maicon. Viu? Agora um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp. Para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa. No trabalho. Com os amigos. Na academia. Escola. Em uma viagem. Ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love. E amo os signos. Você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento. A astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar. Se expressar. Lidar com emoções. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem. Qual é a minha principal dificuldade no amor. Como conquistar meus objetivos. Como mudar o padrão dos meus relacionamentos. Como melhorar minha vida amorosa. Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares. Como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou primeiro comentário desse vídeo. Tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo. Acesse o link na descrição ou primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!